Então vamos começar aqui sobre o resultado da Alphabet, a Alphabet que é o Google, o resultado caiu para 13 bi, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu tinha dado uma olhada nisso, vai ter um número aqui, cadê? Aqui, o lucro líquido caiu para 13 bi, de 16 bi para 13 bi, e aí o que chamou a atenção do mercado é que a Alphabet, o Google, diz que esse número mais baixo, esse resultado, aquém do esperado, foi atribuído a corte de gastos dos anunciantes. E aí, gente, quando eu falo esse tipo de coisa, o mercado fica um pouco mais temeroso, porque isso deve ser algo que outras empresas também vão ver e já mostra o empresário norte-americano, mundial até, repensando alguns gastos em função de desaceleração econômica. E isso é um sinal que é bom de um lado e é ruim de outro, bom no sinal no sentido de que pode ajudar o Fed, e aí o mercado americano já está precificando isso também, a diminuir o ritmo da alta de juros, para você não ter uma recessão muito forte. A recessão transitória é o novo inflação transitória nos Estados Unidos. E aí eles devem ter uma recessãozinha, o mundo deve ter uma recessão aí nos próximos meses, mas essa desaceleração já é uma pressão para que a inflação também caia. A Microsoft também soltou resultados e veio em linha com o esperado, mas o fato da Google ter vindo com resultado bem pior do que o esperado, com essa queda no lucro, acabou trazendo um certo mau humor para as bolsas americanas. E aí nos índices, a Alphabet está na Nasdaq e está na S&P 500, aí trouxe as Big Techs para baixo, ainda tem resultado da Apple para sair, da Meta, do Facebook para sair, então isso atrapalhou um pouquinho. Matheus, se eu puder colocar na tela esse gráfico aqui, para quem está só escutando a gente aí no streaming, eu estou mostrando um gráfico aqui do desempenho dos futuros de Nasdaq durante o dia de hoje. E você vê que ele chegou a ficar bem mais abaixo aqui, chegou a cair quase 3% aqui, por volta de 3% aqui e agora cai 1,95 e isso traz um certo mau humor aí para o mercado. E aí Obrigado.